Esse rapaz de camisa branca, que foi filmado pelas câmeras de segurança, caminhando pelos corredores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, no setor universitário, não é funcionário e nem paciente do Hospital Escola. Ele foi identificado pela Polícia Civil como sendo um ladrão, especializado em furtar celular, não só no Hospital das Clínicas, mas também em prédios de universidades públicas e particulares na região da Praça Universitária. Repare que ele entra no hospital tranquilamente, passa por funcionários, por seguranças e abre a cancela e entra como se fosse um estudante ou um profissional do hospital. De acordo com esse delegado, o rapaz que usa crachá e entra tranquilamente no hospital é Rodrigo Ferreira Bezerra de Souza, de 32 anos, um velho conhecido da polícia. Só no nono distrito policial já compareceram oito vítimas do ladrão. A ação desse meliante é incrível, ele age com destreza. Ele chega até as universidades ou o hospital das clínicas e dá uma de servidor, uma outra hora dá uma de aluno e aproxima de alguém e conversando, conversa vai, conversa vem e ele pede o celular emprestado. E assim que ele tem o celular, tem o posto do celular, ele começa a atender e fala que está procurando área. Aqui não está tendo área, está tendo área. De repente eles somam. Só aqui, no hospital das clínicas da Universidade Federal de Goiás, o Rodrigo já fez pelo menos cinco vítimas. Já furtou pelo menos cinco celulares. E de acordo com a polícia, ele age da mesma forma. Ele, utilizando um crachá, ele consegue passar pelo portão de entrada de funcionários e vai caminhando pelos corredores do hospital. Ele aborda pacientes, parentes de pacientes e até funcionários. Ele usa o mesmo argumento. Ele diz que o celular dele descarregou, pede um celular emprestado. A pessoa de boa fé acaba emprestando o telefone. Só que aí ele finge que está fazendo uma ligação e, segundo as vítimas, chega a dizer que o sinal está ruim. Ele caminha até uma porta, caminha até uma janela, como se estivesse buscando um sinal melhor para o celular. É nesse momento que ele aproveita para desaparecer com o aparelho. E a polícia diz que ele vem praticando esse tipo de crime há muito tempo. Há registros e ocorrências da polícia desde 2014. O Rodrigo já foi preso quatro vezes, mas todas as vezes que ele é preso, ele acaba sendo colocado em liberdade pelo Poder Judiciário. Esse estudante de arquitetura e urbanismo diz que foi uma das vítimas de Rodrigo. O ladrão entrou na universidade como se fosse um aluno. Ele sentou ao meu lado pedindo uma caneta preta para que ele pudesse preencher o relatório. E assim que eu emprestei, ele foi puxando o assunto da minha área de arquitetura, citando o nome de arquitetos famosos, de eventos que estavam acontecendo na época, na semana. Dando a entender que ele era estudante daquele prédio. Sim, sim. Ele inclusive disse que a mãe dele trabalhava em construtora, que era da área também, que ele tinha um certo domínio. Ele falava super articuladamente, né? Então, sem momento nenhum eu duvidei que ele seria realmente aluno. Até porque a gente imagina que dentro da faculdade só vai ter aluno mesmo. Usando o mesmo argumento de que o celular dele havia descarregado, Rodrigo teria pedido o telefone do estudante emprestado. Logo em seguida, fugiu levando o aparelho. Então, ele recebeu uma ligação, um telefonema até então da suposta irmã dele. E aí eu estava sentado de costas para a porta da sala. E ele foi para essa porta da sala e começou a dialogar com a irmã dele. E aí, até que um momento o celular dele se carregou, ele me informou que o celular dele havia descarregado e solicitou o meu. E aí, sem duvidar, eu emprestei o meu, porque assim, eu também já tinha participado, eu já precisei de celular de outras pessoas. E aí, ele voltou para a porta até o momento que eu percebi que eu não conseguia ouvir mais a voz dele. Quando eu virei para trás, isso foi menos de um minuto. Quando eu virei para trás, ele tinha evaporado. Levantamento feito pelos investigadores do 9º Distrito Policial mostra que Rodrigo já foi preso em Goiânia e na cidade de Goiatuba, no sul de Goiás. Além de agir em prédios da Praça Universitária e também o Hospital das Clínicas, esse rapaz também agia em lojas de shoppings. A Marcia, que é escrivã aqui do 9º Distrito, está inclusive com relatos de outras ocorrências desse rapaz, que agia desde 2014, Marcia. Desde 2014. Nesse caso aqui, por exemplo, como é que ele agiu lá no shopping? Ele chegou no shopping, se passando por cliente, pegou o celular emprestado da vendedora e evadiu do local. Tem outros casos também, inclusive, que ele entrava em lojas e fingia que era um cliente que estava procurando uma mercadoria. Inclusive, tem um relato de uma ocorrência anterior dele, que também foi numa loja, né? É, ele entrou numa loja e se passando também por cliente, enquanto a pessoa foi pegar a mercadoria que ele desejava, por um descuido dela, ele pegou o celular dessa pessoa e saiu correndo. Identificado e detido pelos policiais, Rodrigo Ferreira Bezerra de Souza prestou depoimento e foi liberado, já que tinha passado o período de flagrante. Os celulares furtados por Rodrigo, segundo o delegado, estariam sendo vendidos na região da Praça A, em Campinas. Ali é o antro da receptação e de cometimento de crimes. Ali na região da Praça A, então, é onde ele vende os aparelhos? Exatamente. Ali, nós até já ouvimos um pessoal de lá da loja, você entendeu? Nesse procedimento, que havia adquirido o celular produto de crime. E ali é complicado, ali é uma região complicada para a gente trabalhar. Muitos aparelhos roubados vão parar naquela região? 90% dos aparelhos é encaminhado para ali, para ser negociado. Rodrigo disse para a polícia que mora nesse prédio, na Avenida T4, Setor Bueno, bairro nobre da capital. Nossa equipe esteve no prédio, mas ele não estava no apartamento. Numa agenda encontrada pelos policiais, Rodrigo teria estabelecido até uma meta de faturamento com os crimes. De 750 reais. Ele tinha que aplicar golpes para faturar, no mínimo, esse valor por semana? No mínimo, 750 reais. Ou seja, ele vive disso, né? Vive disso e há muito tempo, né? Desde 2014, pelas ocorrências que a gente tem aqui e o modo operandes dele é sempre o mesmo. O delegado, responsável pela investigação, acredita que existem mais vítimas dele na região da Praça Universitária. E pretende pedir a prisão de Rodrigo mais uma vez. Doutor, ele age, se comunica bem e tem algumas características que a pessoa pode, inclusive, identificar a forma dele até caminhar, né? Até caminhando, porque ele anda com as perninhas, assim, mais ou menos dessa forma aqui. Com os pés abertos. Com o Charles Chaplin, entendeu? E ele é comunicativo, ele é uma pessoa de boa aparência, ele chama a atenção, principalmente das mulheres, quando ele aproxima. Então, ele tem uma boa lábia, uma boa aparência e consegue ludibriar as pessoas facilmente. E nós continuamos investigando. Desde a primeira ocorrência, nós já determinamos que fosse investigado esse caso. Nós demos prioridade nesse caso, porque foi vários, né? Não foi um só. Então, nós já descobrimos tudo, já qualificamos e agora vamos concluir os processos, fechar os procedimentos e vamos pedir a prisão preventiva dele. E logo, logo, se Deus ele está preso. Deixar a sociedade, a comunidade universitária mais tranquila. Deixar a sociedade.